Fala galera, eu sou o Vini e hoje trago pra vocês mais um vídeo de curiosidades aqui pra vocês no canal E é o seguinte, antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês deixarem o like Já me seguem nas redes sociais que estão todas aí embaixo na descrição também Hoje vamos falar sobre os 6 gamers que mais ganharam dinheiro nesta vida jogando videogame Então é o seguinte galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai mostrar os 6 players que mais ganharam dinheiro Jogando videogame, fazendo sua carreira profissional dentro do esportes, né, que são esportes eletrônicos Tem vários jogos aqui, eu acho que vocês conhecem muitos dessas pessoas Tem jogadores de LOL, CS, Dota, então lembrando também que a gente vai fazer somente da galera que fez o dinheiro jogando videogame É só o dinheiro que eles fizeram ali naquela, engolbando aquele ciclo de esportes Em sexto lugar, começamos com o player Taco O nome dele é Epitáfio de Melo Pessoa Filho E ele é jogador de CS Go E ele é um brasileiro nascido em Recife no dia 24 de janeiro de 1995 Ou seja, ele tem apenas... Quantos anos que ele tem? Puta que me pariu, 23? É isso Ele tem apenas 23 aninhos galera, ele é bem novinho E ele fez a sua carreira jogando CS Go Pela Luminosity e também pela SK Game Onde ele conquistou dois grandes títulos da Major Junto com grandes nomes que vocês conhecem muito bem Que são Fallen e Coldzera galera Ele atualmente defende o time da Liquid E uma curiosidade, talvez não muito interessante Mas por que esse jogador decidiu entrar no mundo do esportes Foi que a mãe dele foi diagnosticada com tumor cerebral E ele acabou ficando bem desmotivado E aí dentro do CS Go ele conseguiu ter motivação Pra enfrentar essa barra Provavelmente deve ser absurdamente difícil E aí ele fez seu nome estando aqui na nossa lista em sexto lugar E entre alguns títulos que ele faturou galera Temos a Major Columbus de 2016 A ESL Pro League Season 3 de 2016 também A ESL One Colognag, sei lá como é que fala aqui 2016 e 2017 e em premiações Ele acumula um total de 857 mil doletas rapaziada E agora em quinto lugar temos Ocelote Nome dele, Carlos Rodrigues Santiago Ele é jogador de League of Legends E ele é da Espanha Um jogador espanhol de League of Legends Ele jogou na SK Games Nas competições do Campeonato Mundial de LOL de 2012 e 2013 Galera, olha só o nível do cara O cara foi pro Campeonato Mundial de LOL, mano O Jansky foi um double kill por Ocelot